O concurso Miss Piauí é um dos mais importantes e tradicionais do Estado. A edição deste ano, que foi realizada no mês de setembro no Clube dos Diários, localizado no centro de Teresina, gerou polêmica entre o organizador do concurso, Nelito Marques, e a candidata, Kaira Nascimento. Este áudio foi gravado e publicado com a voz do organizador Nelito Marques, que supostamente faz críticas à cor da pele da candidata, que representou a cidade de Esperantina, no interior do Piauí. Nelito Marques confirma que a voz é dele, e se diz injustiçado depois de 60 anos à frente da organização do Miss Piauí. Não fui eu que chamei ela de negrinha, foi a outra pessoa que chamou, a que gravou. Quem é essa pessoa? Não posso, não estou lhe dizendo que está em segredo de justiça. Aí então, quando essa pessoa diz, eu disse, se chegue, você está contra as outras candidatas, então você se chega, ah, mas eu não vou falar com fulana, nem com esse candidato, pois fale com as que você veja que não são forte concorrente para você. Ainda segundo as denúncias, Nelito Marques fez propostas para Kaira desistir do concurso. Sobre a Kaira, eu queria a Kaira, uma negra, na passarela, então eu insisti muito para ela desistir de ser a Miss Teresina, porque Teresina é preconceituosa, sim. O teresinense, hoje ele respeita por causa de direitos. Nós tentamos gravar a entrevista com a candidata Kaira Nascimento. Ela preferiu não gravar, mas nos enviou um áudio via WhatsApp. A minha chateação foi apenas com a forma que eles se referem a mim, já que eles sabiam o meu nome por completo, e das demais participantes, eles já citam pelo nome. Isso sim foi o que me chateou, entendeu? A forma do qual ele me chama de negrinha. Assim, por não ter um afeto com ele e tudo mais, isso não me chateou de forma alguma. Eu sou negra, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho o maior orgulho, eu agradeço a Deus por isso. O organizador do evento, Miss Piauí Nelito Marques, nega as acusações de injúria racial e também de preconceito. O organizador ainda afirma que sabe quem são as duas pessoas que gravaram o áudio com o objetivo de tirá-lo da organização do evento. Minha voz foi feita na minha casa, a bandida foi na minha casa com o diretor meu, do meu concurso, entendeu? Foi lá e me fizeram essa trama, porque a única coisa que eles querem é me tirar do concurso.